Você está ouvindo Mais Alguma Coisa Cash, um podcast ainda mais sem compromisso. Um cabra de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira em certo tempo passado, agora pelo sertão anda correndo visão fazendo mal assombrado. E quem foi quem trouxe a notícia que viu Lampião chegar? O inferno nesse dia faltou pouco pra virar, incendiou-se o mercado, morreu tanto cão queimado que faz pena até contar. Morreu a mãe de Canguinha, o pai de Forró Bodó, três netos de parafuso, um cão chamado Cotó, escapuliu boca em soça e uma moleca nova quase queimou o Totó. Morreram dez nego velho que não trabalhavam mais e um cão chamado Trascar, vira volta e capataz, tromba suja e bigodeira, um por nome de goteira, cunhado de satanás. Vamos tratar da chegada, quando Lampião bateu, um capeta ainda moço no portão apareceu. Quem é você, cavaleiro? Moleque, eu sou cangaceiro, Lampião lhe respondeu. Moleque, não, sou vigia e não sou seu parceiro, e você é que não entra sem dizer quem é primeiro. Moleque, abre o portão, saiba que eu sou Lampião, assombro do mundo inteiro. Esse tal capeta vigia que trabalha no portão da pisa que voa cinza, não procura a distinção, onde ele escreveu, não leu, a Macaíba comeu lá no Ciusa, perdão. O vigia disse assim, fique fora que eu entro, vou conversar com o chefe no gabinete do centro, por certo ele não lhe quer, mas conforme o que disser eu levo o senhor pra dentro. Lampião, vá logo seu capeta, quem conversa pede hora, vá depressa e volte já, eu quero pouca demora. Se não me der ingresso, eu viro essa porra do avesso, taco o fogo e vou embora. O capeta foi e disse a Satanás no salão, saiba vossa senhoria, aí chegou Lampião, dizendo que quer entrar e ouvir e perguntar se eu dou ingresso ou não. Não senhor, Satanás disse, vai dizer que vai embora, só me chega gente ruim, eu ando muito caipora, tô até com vontade de botar mais da metade dos que tem aqui pra fora. Lampião é um bandido, ladrão da honestidade, só vem desmoralizar a minha propriedade, e eu não vou procurar sarno pra me coçar sem haver necessidade. Disse o capeta vigia, patrão a coisa vai arruinar, eu sei que ele se dana quando não puder entrar. Satanás disse, isso é nada, convide aí a negada e leve os que precisar. Leve três dúzias de nego, entre homem e mulher, vá na loja de ferragem, tire as armas que quiser, é bom escrever também pra vir os nego que tem, meu compadre Lucifer. E reuniu-se a negada, primeiro chegou Fuxico com um bacamarte velho, gritando por cão de bico que trouxesse o pau de prensa e fosse chamar tangença na casa de maçarico. E depois chegou Cambota, endireitando boné, formigueiro e trupizupo e o crioulo quelé. Chegou Benzeiro e Pacaia, rabisco e cordão de saia e foram chamar Bazé. Veio uma diaba moça com a calçola de meia, puxou a vara da seca dizendo a coisa tá feia, hoje o negócio se dana e disse, eita banana, agora ri pra vadeia. E lá vai a tropa armada em direção do terreiro, pistola, faca e facão, clavinote e granadeiro. E o nego também vinha com o trempe da cozinha e o pau de bater tempero. Quando o Lampião deu fé da tropa negra encostada, disse, ô meu pai de inciso, ô tropa preta danada. E uma voz que ecoou, satanás foi quem mandou, taca-lhe fogo, negrada. Nessa voz ouviu-se tiro que só pipoca no caco, o Lampião pulava tanto que parecia macaco. Tinha os negros nesse meio que durante o tiroteio brigou tomando tabaco. Acabou-se o tiroteio por falta de munição, mas o cacete batia, negro embolava no chão. Pau e pedra que pegava era o que as mãos achavam, sacudinho Lampião. Chega, traz um armamento, assim gritava o capeta vigia. Traz a pá de mexedores, lasca os ganchos da caria. Traz o birro de maçal, corre e vai buscar um pau na cerca da padaria. Lucifer mais satanás vieram olhar do terraço, todos contra Lampião de cacete, faca e braço. O comandante no grito dizia, briga bonito, negrada, chega-lhe o aço. Lampião pôde apanhar uma caveira de boi, sacudiu na testa de um cão, ele só fez dizer oi, oi. Ainda correu dez braços e caiu enchendo as calças e vocês sabem do que foi. Estava a luta travada, já mais de hora fazia, a poeira cobria tudo, negu embolava e gemia. Porém, Lampião ferido ainda não tinha sido de vida a sua energia. Lampião pegou um sejo e rebolou num cão, a peidada arrebentou a vidraça do oitão. Saiu um fogo azulado e incendiou-se o mercado e o armazém de algodão. Satanás com esse incêndio tocou um buzil chamando, correram todos os negros que estavam brigando. Lampião pegou o olhar, não viu mais com quem brigar, também foi se retirando. Houve grande prejuízo no inferno nesse dia, queimou-se todo o dinheiro que o Satanás possuía, queimou-se o livro de ponto, perderam 600 contos somente em mercadoria. Reclamava Satanás, o roubo maior não precisa, usando ruim de safra aí, mas agora essa pisa, se não houver bom inverno, tão cedo aqui no inferno, ninguém compra uma camisa. Ouvintes, vou terminar, tratando de Lampião, muito embora que não possa, vou dar a resolução. No inferno não ficou, no céu também não chegou, por certo tá no sertão. Quem duvidar dessa história, pensar que não foi assim, zombar da minha narração, não acreditando em mim, pega o seu celular moderno, liga lá pro inferno e pede pra eles contarem tudinho.